E aí, beleza? Eu sou o Jô EMS e hoje vamos para mais um grande jogo da UEFA Euro 2024. Então, deixa rolar. Futebol no mais alto nível. Vamos conhecer uma das seleções finalistas da Eurocopa 2024. Semi-Euro 2024. Opa! Chegamos! Um grande abraço para cada um de vocês. Hoje, semifinal da Euro 2024. Vale vaga na decisão. Um segue adiante e o outro vai para casa. Eu, Gustavo Villani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Gente, promete ser de arrebentar. Portugal contra a França. Que foguete foi esse pelo alto? Portugal. Prontinho para o jogo. Rubem Dias entra com Pepe na defesa. Verdardo Silva começa. Cristiano Ronaldo. Espetacular a defesa. Bateu por cima, na área. Pega o goleiro, manda o perigo para longe. Chega de 20, manda pela lateral revesso. Pressão na saída para o jogo. Boa interceptação. Olha o ataque. De cabeça. O goleiro seguro para fazer a defesa. Defesa tranquila. Aí o Cancelo. Toca para o CR7. Passa por cima do travessão sem muito perigo. Nananina não. Volta aqui. Achou que ia escapar. Subiu o amarelo depois do lance. Portugal fica sem ela. Dembélé. Caioba. Portugal tem conseguido manter safras e safras de bons jogadores. É claro que Cristiano Ronaldo está em outro nível. Mas tem outros talentos. Muitos, Vilaninho. João Félix. Rubem Neves. Jota. Renato Sanches. Gonçalo Guedes. Olho na seleção portuguesa. Erra o passe, Portugal. Lá vem ele. Tem muito espaço pela ponta. Cruzamento sem perigo. Bola para a defesa. Bola para a defesa. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Cante. Leira a vantagem. Leira a vantagem. O árbitro manda seguir. Gris mantém a bola. Dividida limpa. Dividida limpa na bola. Bernardo Silva. Aí o Cancelo. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Tio Ameni. Vai conduzindo. Descendo para o ataque. Perdem a bola. Descida para o ataque. Em bater recebe. Bloqueia. Ainda tem jogo. Desarme preciso. Na bola. Se levantar a cabeça dá para tocar. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Foi falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue canter. Bateu para o gol. Trava o chute. Segue o perigo. Se fizer, passa a frente. Bloqueado. A bola sai. É escanteio. Atenção. Cruzamento na boca do gol. Dá para acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. Bruno Fernandes com ela. Corta o passe. Para o ataque adversário. Com D. Passou o batido pela marcação. Carrinho arriscado. Peitudo. Mas sem pênalti. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está no... Mandou para o gol. Gol! Gol! Aberto o placar. Nasce no final. Gol! Essa era uma bola indefensável. O desvio no meio do caminho fez toda a diferença. Portugal dá saída. Está perdendo o jogo. Quer a reação. O desvio no marco. Guilherme. Bernardo Silva sai da marcação. João Palinha tem a bola. Porta fechada. Bloqueia. Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé. Olha o passe. Quem sabe a chance. Que chance? Para empatar. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Griezmann vai avançando em direção ao gol. É para fazer. Defendeu. Atenção. Está em jogo. Gol! No fim. Rote. Ele guardou depois de uma boa defesa do goleiro. Olha no replay. A defesa monumental que o goleiro fez. Só deu azar demais na sequência. Porque a bola sobrou para o adversário. Começa o segundo tempo. Portugal tem mais 45 minutos. Tem que tirar essa desvantagem do placar. Consegue o desarme. Salibá. Dembélé puxa o ataque. Que bola enfiada. Vamos ver. Gol! Está virando chocolate. São três de vantagem. Esse é o tal do gol de videogame. Pim, pam, pum. Caio Ribeiro. Jogada muito bem construída. Vilani, bola de pé em pé. Sem afobação. Nuno Mendes. Aula aberta. Portugal pode ganhar campo ali. E deu rebote. Está viva. Cristiano Ronaldo com a bola. Na bola. Bote preciso na área. Dá para ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem. Vilani, estão revoltados. Bola fácil, fácil para a defesa. O cruzamento ficou curto. Atenção para o gol. Houve um toque ali. Um desvio. É escanteio. Confirmado. Quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Bateu o Griezmann. Está na área. Tenta segurar. Tem sobra. Morreu. Que lance. Fim do perigo. Jogada limpa na bola. Avança com a bola dominada. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Passa em profundidade. Quero ver. Ficou na marcação. Salibá. Manhã. A bola é dele. Chouameni. Mbappé. Aí Griezmann. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Mbappé. Bola interceptada. Portugal fica sem ela. Que passe. Pode dar bom. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. João Félix. Bola com Bernardo Silva. Passe ruim de Portugal. Foi cortado. Se levantar a cabeça dá pra passar. Falta, falta. Pesada. Que carrinho foi esse? O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado. Vilani. A defesa recupera a posse de bola. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar. rebate. Mbappé recebe. Quero ver. É pra fazer. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Agora foi. O time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque tá bem demais. O ataque tá bem demais indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Mais, mais, Caiova. O pessoal quer mais. De novo. Tão no ataque se lançando. Perdeu, perdeu. Perdeu a posse. Mbappé. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Bola com o Théo Hernandes. Manda. Pro meio da área. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. A bola muda de lado. Não vale mais nada. Falta confirmada pra França. Portugal perde a bola de novo. Théo Hernandes. Marcação alta. Pressionando no ataque. Portugal recupera a bola. Bola enfiada. É pra correr. Chegou. E botou ordem na casa. Antoine Griezmann. É pro Mbappé. Erro do Mbappé. Ficou sem ela. Aí. Rafael Leão. Certo. O goleiro manda pra longe. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Alivia a defesa. Afasta dali. Toca pro Rafael Leão. Termina o jogo. A França tá na final da Euro 2024. A equipe transformou a tensão de uma semifinal em eficiência no ataque. Foi letal. E sabem que pra...